Agora, a Thaís Sintras traz informações sobre o nível dos rios de algumas cidades próximas de Campo Grande que foram atingidas pelas chuvas dos últimos dias. São mais de 200 pessoas que estão isoladas na cidade de Corguinho por conta das enchentes que causaram estragos. A situação na cidade de Corguinho, que fica próxima aqui de Campo Grande É considerada crítica por conta das chuvas que ocorreram nos últimos dias Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 250 pessoas estão em suas casas isoladas Não conseguem sair por conta dessa situação Além disso, também tem quatro pontes, foram interditadas por conta do nível alto dos córregos que passam ali por aquela região Dados de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia já apontavam que o volume de água Que o volume de chuvas ficaria acima da média histórica prevista para fevereiro Que é de 150 a 200 milímetros A gente segue acompanhando a situação aqui em Campo Grande e região E também aqui na capital, um acidente com capotamento entre uma caminhonete e um veículo popular Acabou com uma criança de 5 anos ferida Segundo informações de pessoas que passavam pelo local na hora do acidente A caminhonete perdeu o controle, o motorista da caminhonete perdeu o controle Bateu no veículo e capotou A menina de 5 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU E encaminhada para a Santa Casa aqui da capital Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela Mas os dois motoristas felizmente não tiveram ferimentos Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela